E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantão X. Vamos lá, então. Meu nome é Daniel Vitor, sou professor de Biologia. Vamos, então, falar um pouquinho hoje sobre as doenças que estão relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. É isso aí, esse mosquitinho que está sendo falado tanto por aí, o tempo todo as pessoas estão preocupadas e tal, e aí matando mosquito para lá, mosquito para cá. Bem, afinal, qual é a grande questão desse vetor? O Aedes aegypti é um típico mosquito tropical. Então é um mosquito que vai se reproduzir em água parada, depende de ambiente úmido, então uma umidade, qualquer lugar onde você consiga ter água parada, o mosquito vai lá e se reproduz, a fêmea bota os seus ovinhos, nascem novos mosquitinhos, e a temperatura, um ambiente mais, um calor, uma umidade e um lugar quente, como é um típico clima de região tropical, acaba favorecendo a proliferação dos mosquitos. Então são doenças relacionadas ao Aedes aegypti que ocorrem no mundo em locais onde o país está em uma região tropical. Então, por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul o Brasil, a Bolívia, o Equador, essas regiões, esses países são países afetados por doenças transmitidas, que o vetor é o Aedes aegypti. A gente tem a África, a gente tem a região das florestas do Congo, que são na África central, mais ou menos, onde fica o Congo, onde você tem uma grande barreira de floresta tropical, semelhante inclusive com a floresta amazônica. E você tem as regiões da Índia, que seria o sudeste asiático, e a região até mesmo da Austrália, Nova Zelândia, que são regiões ainda, Nova Zelândia principalmente, que ainda pega um pouquinho dessa zona tropical e tem proliferação de mosquitos. Essas regiões, reparem só que se a gente pensar no planeta, elas estão todas margeando a linha do Equador. Estão todas entre o trópico e a linha do Equador. Está ali entre o trópico de Capricórnio, que fica ao sul, o de Câncer é no norte. Professores de geografia, por favor, me ajudem nisso, mas ao sul a gente tem o trópico de Capricórnio, ao norte a gente tem o de Câncer. E essa zona entre os trópicos é a zona tropical, a zona que está entre os trópicos. E exatamente os países que pegam essa faixa do planeta, pensando no planeta, no globo, são os locais onde tem maior ocorrência dessas doenças, que são todas transmitidas através do vetor Aedes aegypti. E aí, coloquei aqui para vocês essas doenças. O lado de cá para ficar melhor para você. Dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Essas duas últimas aqui parecem novidades. Elas não são doenças novas, a gente diz que são doenças emergentes ou reemergentes, ou seja, doenças que estão aparecendo novamente em grande escala. São doenças antigas, já existiam, mas que agora estão voltando com força. E aí, todas essas doenças são virais. Todas são causadas por vírus. Todas têm vírus RNA positivo. Vírus daqueles que têm a fita de senso positivo, que vai ser lido diretamente na célula hospedeira como um RNA mensageiro. E aí, a dengue e a febre amarela, elas são mais conhecidas nossas. A dengue é aquela doença que a gente já sabe da... Bom, febre alta, todas elas vão ter. A febre é um sintoma comum para todas elas. Mas a dengue, ela vem de febre alta, dores pelo corpo, normalmente dores musculares. Então, você fica com aquela fadiga, aquele cansaço, né? E a dengue está muito relacionada ao ambiente urbano, porque o vírus, ele se reproduz e majoritariamente ele é encontrado em regiões urbanas, diferente da febre amarela, onde o Aedes aegypti, que causa dor, que transmite... Causador não, que transmite a febre amarela, está mais relacionada a áreas florestais, áreas de mata. Então, por exemplo, a região da floresta amazônica, os estados que estão lá perto da região, né? Enfim, que estão na região ali em volta do estado do Amazonas. Então, a gente fala de Roraima, Amapá, o Pará. Aqueles estados no norte são estados que comumente sofrem com o Acre. Eu não falei do Acre, vou falar logo todos os estados, então, da região norte. O Acre são os estados que têm problemas maiores com febre amarela, porque é uma adaptação do vírus da febre amarela se desenvolver melhor em águas paradas em ambientes florestais, em ambientes de floresta. Diferente do vírus, que se desenvolve bem nos ambientes urbanos, com o Aedes aegypti urbano, que é uma variação dele. Daniel, mas, pô, a Aedes aegypti não é o nome da espécie, não é uma espécie só? Sim, mas mesmo sendo uma única espécie, ele pode ter variação de ocorrência, né? Aquele que tem predileção para uma zona urbana, se adapta muito bem, inclusive, à água parada suja, que até então a gente dizia que a dengue, ó, um mosquito só se multiplica em água parada limpa. E hoje a gente sabe que não é só água parada limpa, ele consegue se reproduzir em água suja também, uma variação desse mosquito. E essa diversidade toda do mosquito conseguir viver bem na floresta, no ambiente urbano, se reproduzir em água limpa, em água parada suja ou limpa, isso faz com que os órgãos, né, o governo e a população como um todo, acabam tendo uma preocupação, nós temos que ter uma preocupação maior com o mosquito, e qual a proliferação do mosquito. E aí é óbvio, né, para todos esses tipos de doença, não importando se é dengue, febre amarela, zika ou chikungunya, eu tenho que tomar cuidado em evitar a proliferação do mosquito. Essa é a grande questão que a gente sempre vive falando. Bom, mas vamos conhecer as outras doenças também, antes da gente falar do mosquito também, só do mosquito. Zika e chikungunya, essas são doenças um pouco mais recentes, né? A chikungunya veio, essa nova temporada da chikungunya que começou em 2000 e... Foi de 2015 para 2016. Ela veio da China, na verdade, mas a ocorrência, a primeira vez que essa doença apareceu não foi exatamente na China, foi na região da Mongólia, né, e aí os primeiros enfermos são da década de 70, então registros da chikungunya vem desde a década de 70, mas que agora em 2015 apareceu com muita força na China, e dali espalhou pelo mundo. Então, diversos locais, diversos países hoje sofrem com a chikungunya. O que a chikungunya tem de diferente para a dengue? Bom, o que ela tem de diferente é o seguinte, os sintomas de febre alta continuam o mesmo, de fadiga, de cansaço, o mesmo. Só que a chikungunya é acompanhada de muitas dores nas articulações. Então, a pessoa fica sem conseguir nem mexer assim, o cotovelo direito assim, porque dói a articulação, ela fica inflamada. O vírus tem predileção para o tecido conjuntivo cartilaginoso, que forma a epífise dos ossos. Então, o encontro de um osso com o outro nas articulações, é isso que é articulação, né, encontro de um osso com o outro, é um local favorável à reprodução, a reprodução? O vírus se aloja muito bem ali nos condroblastos, nos condrócitos, e ele vai ficar se reproduzindo, causando essa inflamação nesses locais. Então, a pessoa fica com o joelho inchado, fica com o cotovelo inchado, muitas dores na articulação, uma febre muito alta, e é um local de difícil acesso. Então, o sistema imunológico que vai proteger a gente da virose, né, não tem remédio para vírus, tem que ser o próprio imunidade, demora mais tempo para chegar, demora a combater. Por isso que a chikungunya vai te deixar aí uns 15 dias muito mal. E você tem que cuidar dos sintomas, tomar os remedinhos para minimizar as dores de cabeça, dor no corpo, e repouso e muita água. Não tem jeito. Diferente da dengue, que vai passar com 5, 6 a 7 dias, a dengue já começa a diminuir. Diferente da chikungunya, que vai levar uns 15 dias. Então, quer dizer, é um tempo maior de enfermidade, né, e com sintomas diferentes. Daniel, e a zika? A zika também vai gerar uma febre alta, como todas as outras, só que a zika, o vírus zika, ele vai levar, tem uma característica que é bem importante, que vai ajudar você a diferenciar, que são as pintas vermelhas pelo corpo. Então, o zika, o corpo fica todo pintado. Reparem que não são manchas, são pintas mesmo, elas são pequenas, isso se espalha pelo corpo inteiro. E isso acontece porque o vírus zika, ele, dentre outros locais, ele se aloja muito bem no tecido epitelial, que é o tecido, né, primário da pele, e ele fica, ele gosta de se reproduzir entre o conjuntivo e o epitélio. E aí, entre o conjuntivo e o epitélio, é onde tem a produção, inclusive, de melanina, é onde a gente produz a pigmentação da pele. E aí, esse vírus se procria tão próximo à superfície da pele, que a alta, a alta, como é que a gente diz aí, aumentando a vascularização dessa região, onde o vírus está, porque todo o sistema de defesa vai querer chegar ali, essa vascularização intensa, leva a vermelhidão naquele local onde o vírus está. Por isso, forma-se um monte de pinta vermelha pelo corpo. Sacou? Então, todos esses vírus, todas essas doenças, virais, são febres. Todos eles são febres. Febre da dengue, febre amarela, febre do zika e febre chikungunya. Todos eles são febres. E aí, Daniel, mas por que você chama de febre? Por que tem esse termo? Esse termo é usado, principalmente, porque esses vírus, eles vão se espalhar pelo corpo todo. Eles têm especificidade por células, como todo vírus, existe a célula específica, só que essas células são células que estão presentes no corpo todo. Por exemplo, células de articulação do tecido cartilaginoso. Tem em todo o organismo, o corpo todo tem cartilagem. Célula, por exemplo, zika, adora epitério conjuntivo. Tem conjuntivo revestindo o meu corpo inteiro. Então, são vírus que se espalham pelo corpo todo. O vírus da dengue e o da febre amarela tem menos predileção por tecidos, mas ficam circulantes no sangue. Então, quer dizer, todos eles acabam gerando febres, febres intensas. E todos eles podem evoluir para o que a gente chama de febre hemorrágica. Febre hemorrágica do dengue, febre hemorrágica da amarela, febre hemorrágica da zika, febre hemorrágica do chikungunya. E o que é a febre hemorrágica? É quando a quantidade, a concentração de vírus é tão grande na sua corrente sanguínea que eles atacam o tecido epitelial dos vasos sanguíneos e começam a fazer ferimentos nesses vasos sanguíneos. Imagina, uma rede de capilares, uma rede de vasos sanguíneos espalhados pelo teu corpo, agora com pequenas feridas. São pequenas hemorrágias. Por isso, febre hemorrágica. E isso pode causar a morte. Tem um personagem, inclusive, que causa uma febre hemorrágica, mas que ele não é transmitido pelo Aedes aegypti, por isso que ele não entrou aqui, que é o ebola. Mas o ebola vai ser assunto para um outro episódio nosso, e a gente vai falar um pouquinho dessa febre hemorrágica do ebola. Mas todos têm mais ou menos o mesmo problema, o vírus se espalhar pelo corpo através da corrente sanguínea. Galerinha, espero que você tenha curtido o vídeo. Clica aí em gostei, faz aí um comentário, pergunta alguma coisa, que a gente vai tentando responder, beleza? Acompanha a gente, segue a gente aí no Projeto X, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A chuva cai, arruíno da origem, eu vou comer, eu vou derramar, derramar senhor, derramar parada, que já chegou. É isso aí, pessoal, adoro aniversário, aniversário é mó zoeiro, pega lá, taca a honra no aniversariante, meu irmão, sou o zoador dos aniversários agora. Você quer um programa legal de aniversário? Vem pro Projeto X, segunda-feira, meu irmão. Aí, várias datas comemoradinhas pra você aprender a aula de história com a nossa equipe, mandando ver aquelas datas que fazem aniversário redondito, onde é pé médio, de memória, é com 15, é 25, é 20, 50, então, vem pra acabar de comemorar. Então, bora lá, vai! É big, é big, é big, é big, é big, te frica, te frica, te frica, brica, brica. Ás T-Vo, legião, legião, iiiiih!